O que é o primeiro é as saídas do coração A saída é a sua sede do coração do homem Se é bem jovem, que tem uma herança E poucos dias depois ele ajuda a tudo e vai embora É porque o seu coração já estava bem ajudando há muito tempo para ir embora Sabe o que acontece? O que acontece é que ele fica no banco Já fica dentro aqui, já não fica dentro lá Começa a postar a sentar no homem No olhar de Deus, no banco Ele começa a se emparaçar com as chances dessa vida Começa a olhar para aquilo que não tem de ser olhado Começa a olhar para aquilo que não tem de ser adorado E ele vai se enfraquecendo, ele vai se enfraquecendo Ele vai entrando no encontramento espiritual Mas está posta assim, é espiritual E quando ele se encontra, meu Senhor Ele se encontra assim, sabe o nome do Cristo Tudo que é o diabo gosta Um grande trato, sentado no meio do seio da igreja Já afastado, já sentado Já sentado, já sentado Já se sentado E está corrompido já a gente E ele começa a se emparaçar mais a gente com as coisas dessa vida Nada presta Fazenda não presta Meu pai presta Eu quero pedir a gente, eu quero ir embora Não tem nada mais agora Mas oБem, porque oanov está aqui dentro dessa fazenda Começa a ver problema do Pascô Começa a ver problema do Silvio do Coração Começa a ver problema do Tubo E quando ele se encontra ele se encontra, já pega E a gente busca muito tempo Pega tudo ebtém